Boa, boa, boa noite, senhoras e senhores! Boa noite! Tem minha reta, tem minha reta, tem minha! Obrigado! Boa noite, senhoras e senhores! Começa agora o programa Talentos e Efeitos! E agora, quero chamar pra cá o nosso programa RITOLIN! RITOLIN! Da sua inveja, Deus me defenda Da sua macumba